Não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a esta nossa reflexão, este nosso Sabor da Palavra. Hoje vamos olhar na perspectiva de João. A Palavra de Deus que hoje nos é dirigida mostra-nos a trama que levou à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O medo de perder o poder sobre o povo e a influência que possuíam junto ao Império Romano foi determinante para as autoridades tomarem uma decisão a respeito de Jesus. As autoridades religiosas não viam com bons olhos os sinais que Jesus fazia e por esse motivo seria melhor que ele morresse, que a sua missão terminasse. Essa passagem nos chama a atenção justamente nesse ponto. Até onde a fome de poder e influência pode chegar? São inúmeros exemplos de como pela exploração da fé, irmãos e irmãs sofrem e são postos à margem da sociedade ou ainda são condenados à morte por estruturas que não edificam, antes destroem o ser humano quando não o apoiam. A fé é ação libertadora. A fé não é e não deveria ser um esquema alienante que nos deixa fora da nossa realidade, que impede de ver as boas ações que se fazem em favor dos mais fracos e desfavorecidos da nossa sociedade. O que o povo judeu conseguiu com a morte de Cristo? O que nós conseguimos quando o irmão morre nas diversas periferias das nossas sociedades por negligência nossa? Já diz um famoso ditado, o mundo não acabará pelas guerras, mas pela falência dos corações. Eis o tempo de conversão, eis o tempo de voltarmos para o Cristo, o sol de justiça que nos educa com sabedoria e ensina com amor. Paz e bem. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.